Hoje ocorreu um Conselho de Ministros Eletrónico que aprovou uma resolução que seleciona a proposta apresentada pela empresa alemã Mutares para a privatização da EFASEC como empresa vencedora do processo de privatização. É uma proposta que nos dá grande conforto e grande convicção sobre o futuro da EFASEC. E porquê? Por três elementos essenciais. Ela assegura a manutenção da EFASEC como um grande projeto industrial e tecnológico do país. A EFASEC é uma empresa absolutamente fulcral na economia portuguesa e sobretudo na economia do norte do país. Ela assegura a preservação da força de trabalho. Portanto, há um compromisso claro da Mutares na aposta nas qualificações, no reforço das capacidades de engenharia da empresa. E o terceiro elemento que nos parece essencial, ela minimiza os encargos para o Estado. Isto é, abre a possibilidade, faça um mecanismo financeiro inovador que é proposto do Estado recuperar grande parte do investimento, se não a totalidade do investimento que fez na EFASEC. 132 milhões de euros, portanto, de injeção financeira, mais 85 milhões de garantias. Sobre os números finais, como compreendo, eles estão sujeitos a este processo de negociação. Nós temos uma grande expectativa, podemos recuperar, digamos, todo este investimento, mas isso está sujeito também às condições finais. A EFASEC é absolutamente crucial no sistema empresarial industrial português. Eu penso que uma das conclusões que a Europa tirou depois da pandemia é a necessidade vital de aumentar a sua base industrial. E é por isso que este esforço é um esforço muito importante, que vai ser coligado a outros que estamos a fazerem, para reforçar a base industrial no nosso país. Os países mais avançados do mundo são aqueles que têm uma indústria forte. Infelizmente, nas últimas décadas, nós deixamos de desindustrializar grande parte do país. Vamos ver se conseguimos reverter essa tendência.